E aí galera, beleza? Quem está falando aqui é o Flávio NG. Semana agitada aí pra quem curte fighting games, depois do novo trailer de gameplay do Samurai Showdown, agora é a vez da revelação do Johnny Cage no Mortal Kombat 11. Vamos primeiramente acompanhar o trailer, depois no final a gente vem com os comentários do que a gente viu de legal nesse trailer. Legal! Bem louco! Conhecer produtores piores que você. Nenhum deles corta a tua garganta. Você nunca esteve em Hollywood? Fãs! 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 O que é isso? O que é isso? O Johnny Cage ganha! O que é isso? 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 O que é isso?